A cada dia que passa, mais pessoas chegam por aqui no canal perguntando se vale ou não a pena comprar Ghost Recon Breakpoint. Então, vale a pena sim, mas antes você precisa saber de algumas coisinhas, beleza? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar mais uma vez aqui sobre Ghost Recon Breakpoint e vou passar algumas informações bem valiosas aqui para você que está pensando em pegar o game, está chegando agora no game, ou mesmo você que já tem algum tempo no game, dá uma olhada aí porque tem realmente algumas informações bem interessantes. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ok? E dá uma olhada aí no site da ProPlay que tem energéticos desenvolvidos aí especialmente para nós gamers. Tudo isso aí para poder melhorar o nosso desempenho durante as gameplays. Produto de qualidade, eu já tenho testado e estou super satisfeito. Preço justo e com o meu cupom WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%. O link está aqui na descrição, vai lá dar uma olhada. Então, senhores, Ghost Recon Breakpoint, ele não é necessariamente um novo jogo, né? Mas tem recebido muitos novos jogadores aí, exatamente porque ele está recebendo constantemente novos conteúdos e tem entrado também regularmente em promoções, em boas promoções, né? Mas se você já decidiu comprar o Breakpoint ou se está pensando em comprar, tem algumas coisas que você precisa saber. Vem comigo que eu te digo. Em 2019, quando o Breakpoint foi lançado, ele dividiu muito as opiniões, ok? Foram várias decisões artísticas, né? Que foram muito criticadas, como os elementos de RPG, a ausência dos bots aliados, que inclusive foi uma coisa que foi pedida pela comunidade, depois o pessoal se arrependeu. Mas, enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Até hoje, muita gente ainda rotula esse game com base no que viu no lançamento, ok? A verdade é que o Breakpoint de hoje, ele não é o mesmo Breakpoint de 2019, né? O game, ele mudou muito, muito mesmo. E para melhor, diga-se de passagem, né? Então, se você for um desses aí que teve contato com o game lá na época do lançamento e depois não quis mais saber dele, dá uma segunda chance porque você pode se surpreender, ok? Eu acho que essa é uma das perguntas que mais cercam aí os interessados em comprar o game e a resposta é sim. E não. Espera aí que eu explico. Teoricamente, o Breakpoint, ele é sim uma sequência do Wildlands, mas não uma sequência direta. Ele é uma sequência de uma operação especial do Wildlands, né? Mais precisamente da última operação especial, que é a Operação Oráculo. Então, ele aproveita ali vários aspectos do Wildlands, como a mesma equipe, né? A equipe regissida, a equipe do Nômade, algumas referências, os crossovers, né? Mas a história em si, ela vai por um caminho completamente diferente. Se chega algum desavisado no Breakpoint, ele nem tem como saber que é uma continuação do Wildlands, né? Então, fique esperto aí, porque a pegada do Breakpoint é totalmente diferente, ok? Você não vai continuar combatendo o narcotráfico aí, como você já viu, em Ghost Recon Wildlands. Muita gente que chega aqui ao canal, porque aqui tem muito conteúdo sobre, não só sobre o Breakpoint, mas sobre a franquia Ghost Recon de uma forma geral. Geralmente, essas pessoas, elas vêm do Ghost Recon Wildlands, né? O que é bem normal, na verdade, já que o Wildlands fez bastante sucesso. E aí, quando essas pessoas, elas começam a jogar o Breakpoint, elas percebem que ele é bem diferente. Tem mecânicas novas, tem uma história nova, tem muitos personagens novos e por aí vai. No início, essas mudanças, elas impactaram bastante a comunidade da franquia, ok? Mas hoje, o Breakpoint, ele é um jogo, sim, bem sólido. Conseguiu adquirir a própria personalidade dele e conseguiu seu espaço no mercado. A verdade é essa, né? Eu ainda considero a história do Wildlands bem superior, na verdade. Mas as mecânicas do Breakpoint, elas compensam muito essa balança, ok? Então, vamos ficar assim. Nem melhor e nem pior. Eu considero o Breakpoint apenas diferente, ok? A gente sabe que hoje em dia, os jogos estão cada vez mais caros, né? E, enfim, alguns deles tem campanha curta, tem pouco conteúdo e tal. E se você é um desses que tá aí meio assustado com o preço dos lançamentos, quem é que não tá, né? Tá todo mundo assustado com isso. E, enfim, você tá querendo aí um game com muito conteúdo, com bastante coisa pra fazer e tal, o Breakpoint tem e tem pra mais de 200 horas aí pra você aproveitar. Tem a campanha, tem os eventos, tem os episódios adicionais, né? Tem as secundárias, tem a raid. Realmente tem muita coisa pra fazer naquele mapa. E se você conseguir pegar numa promoção bacana, já que ele tá sempre entrando em promoção aí, não é nada muito difícil de encontrar, então, melhor ainda. Beleza? Seja bem-vindo, guerreiro. Se você tá chegando agora ao game, ou mesmo se você já tem algum tempo, mas não conhecia o canal, né? Seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar bastante conteúdo sobre a franquia Ghost Recon. Dicas, teorias, informações, gameplays. Um conteúdo essencial pra quem tá chegando agora, essa comunidade, ok? Só lembrando que aqui a gente dá a maior atenção aos conteúdos pra poder entregar coisas de qualidade, coisas realmente relevantes, né? Que vão te ajudar, de fato, na sua jornada pelo game. Que satisfação, Aspera. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, beleza? Se vocês têm alguma outra informação relevante pra quem estiver chegando agora ao game. Sigam-me aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre os assuntos que nós abordamos por aqui, né? Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros. Dá uma olhada aqui no botão Seja Membro aqui embaixo. Dá uma olhada nos benefícios e, se você gostar, torne-se membro, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho